Nós precisamos da reforma política para levar a cabo uma atualização da nossa democracia. Essa reforma política tem vários aspectos. Tem aquele que é o básico, que é mudar as regras, as regras de representação. E discutir essas regras de representação nós só conseguiremos com a participação popular e, eu acredito, com o plebiscito.